Princípios educativos do modelo da escola da escolha. Primeiro princípio, protagonismo. É um exercício ativo de atenção, de diálogo, com intensa escuta do outro e de si próprio. Criação espaços e condições capazes de possibilitar aos estudantes se envolverem em atividades relacionadas à solução de problemas reais, sendo fontes de iniciativa, de liberdade e de compromisso para atuarem como protagonistas autênticos. Segundo princípio, quatro pilares da educação. O seu conteúdo são as quatro aprendizagens consideradas fundamentais para que qualquer ser humano, em qualquer cultura, possa desenvolver o seu potencial. Aprender a ser, conviver, fazer e conhecer.